A gente só quer mostrar as nossas redes sociais. Se você for olhar no perfil de qualquer um, só querem mostrar os melhores momentos da vida. Eu não quero saber o que tá fazendo, no que tá pensando, o que tá comendo. Eu tenho coisa muito melhor pra fazer. Tipo eu descobri que roupa malaica arora usou na academia hoje. Pessoas são estranhas. Às vezes, as pessoas mais próximas são as que mais surpreendem a gente. Já deu, tá bom? Como assim? O que aconteceu? Assim não dá. Se talvez esse seja o problema, o nada nunca acontece. Ela tem um milhão de seguidores. Ela é uma influencer. Parece que o Neo vai viver outra comédia romântica muito em breve. E quando você descobriu que era uma pessoa engraçada? Acho que foi quando eu tava triste. Eu só quero que você economistia. Por que você é tão mão de vaca? Você dirige um carro velho, vive nessa casa velha, mas a geração de vocês não sabe a diferença de querer e precisar. Pode me falar o que quer dizer com esse pedido de tempo? Por favor, abre logo o jogo. Tá cansado de mim? Eu não consigo entender o que você quer. O que você tá procurando? Tem saído com outras pessoas? Me desculpa. Eu sei que foi errado. Eles são tão nada a ver que parece uma parceria paga. Mano, era só piada. E o seu vício no Tinder? Sacou? Faz piada sobre isso aí? Você é emocionalmente ferrado. Eu fiquei irritada de ver a sua vida super feliz com a sua namorada perfeita. Eu alcancei, Ro. Era só não olhar. Por que você ficou vendo? Não dava pra evitar. A gente tá mesmo viciado na vida dos outros. É a era digital. As pessoas sentem que estão mais conectadas, mas eu acho que nunca estiveram tão isoladas. O que você tá procurando com a sua namorada? Transcrição e Legendas Pedro Negri